Hoje, na introdução da nossa reflexão, eu vou quebrar a sequência regular do nosso programa, porque num domingo de 2005, se não me falha a memória, ou 2004, eu estava voltando da igreja que nós usávamos em Wheaton, uma reunião que tivemos lá de saúde, e eu recebi uma chamada extremamente urgente de uma pessoa da igreja que eu precisei atender naquele dia, estava extremamente abalada emocionalmente, e extremamente desejosa de começar um novo tempo na vida dela, e daquele domingo em diante, começamos um processo de restauração, eu tive o privilégio de assistir a guinada, a virada na sua vida, é a Cláudia, Cláudia está aqui, Cláudia Feitosa, Cláudia, você está aí, né Cláudia, eu queria que se viesse aqui um pouquinho agora, porque a Cláudia foi acometida de uma doença grave, e os médicos já deram várias vezes sentenças para ela, mas Jesus não aceitou a sentença, e a Cláudia continuou viva, está viva, ela está vivendo um momento extremamente difícil de saúde, ninguém percebe que ela está ajeitadinha e veio aqui, e o fato dela ter vindo à casa do Senhor me deu a inspiração de fazer uma intercessão pessoal por ela, porque as doenças dessa vida não são diferentes das mortes naturais, Cláudia. quem está são hoje, não está preocupado com a morte, mas pode ter uma parada cardíaca, o Alex, o Dunga, estava bem, e teve um AVC, um aneurisma, ele está com um coágulo no cérebro, nesse momento internado em Baltimore, estava bem, qualquer um de nós pode ser acometido, agora a pessoa que está enferma e está consciente disso, eu acho que você está precisando ficar mais perto de Jesus que a gente, não está? Com certeza. Então, eu gostaria de convidá-los a se ajoelhar comigo, eu quero interceder pela Cláudia e colocá-la nas mãos de Deus de uma maneira definitiva, porque eu sei que ela foi recebida por Jesus e recebeu Jesus, porque eu testemunhei isso, eu quero confirmar essa vida em Cristo Jesus e dar-lhe o alívio da enfermidade com a sua graça e poder. Vocês podem se ajoelhar comigo, por favor. Pai querido nosso Deus, estamos prostrados diante de Ti, reconhecidos de nossa fragilidade, porque o mundo está se aproximando do seu fim e quanto mais ele se aproxima, mais males se propagam nas pessoas, mas também entre os Teus filhos. Sabemos que o inimigo está revoltado, porque cada alma que aceita Jesus é um peso na responsabilidade dele do pecado, mas sabemos que o Salvador é mais poderoso do que ele. Ainda que a doença e que a morte nos atinjam, nós queremos agradecer-te porque a salvação em Jesus não pode ser alterada por poder desta terra. Eu quero pedir a Tua graça sobre a Cláudia, sobre ela impõe a mão da Tua bênção, para que ela seja, Senhor, aliviada dos sintomas dessa enfermidade terrível, do câncer, e que ela possa ser curada em sua alma completamente. Que o seu coração, que um dia foi entregue a Jesus, seja agora confirmado e por ele ratificado para que, em todo o tempo da vida dela, na dor ou na alegria, Jesus seja o seu referencial mais importante, e que a sua força esteja nele e a ele pertencer. Sustenta-a em graça e poder e conserva para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus você está levando. O Deus que as pessoas mais gostam de ter é aquele que elas podem aceitar uma parte do que ele diz e ele aceitar uma parte do que elas querem. Então, é muito gostoso quando a gente lida com um Deus que não dita para nós tudo o que nós devemos fazer. Ele dita o que devemos fazer e nós escolhemos uma parte, fazer uma parte, não somente isto, mas fazer uma parte do nosso jeito e outras partes rejeitarmos porque não são convenientes para nós. Eu tenho falado aqui sobre as diferenças individuais das pessoas muitas vezes. Eu considero, em minha experiência com aconselhamentos, que a parte mais difícil nos relacionamentos são exatamente as diferenças individuais das pessoas. As diferenças herdadas, ou as características que vêm conosco no âmbito psicológico, quando nascemos, são as batalhas mais difíceis de vencer, são as tarefas mais difíceis. E é muito comum nos relacionamentos sociais comuns da sociedade, da família ou da igreja, as pessoas perceberem que, para elas, fazer certas coisas é uma coisa praticamente natural. Na verdade, é natural. E estas pessoas que fazem algo naturalmente não suportam que as pessoas que vivem juntas, junto com elas, não façam iguais. E a ideia fácil que elas têm na cabeça é, se eu consigo, ela consegue. Se eu faço, ela faz. E esta ação, esta conduta, em parte, é uma forma de nós agirmos e pensarmos de uma maneira equivocada. Fazemos isso com relação à religião também. Há pessoas que condenam severamente qualquer deslize na reforma de saúde. Há outras que condenam o uso da televisão. Há outras que condenam o vestuário. Há outras que condenam o palavreado. Há outras que condenam a ausência das atividades promovidas pela igreja. Seja um culto, seja uma reunião, um departamento de esbravadores, ou qualquer atividade. Tem pessoas que condenam quem não apoia essas atividades. Eu acho que as atividades devem ser apoiadas. A palavra de Deus ensina que nós temos que ter um cuidado com a nossa saúde. A reforma de saúde é algo importante. A observância do sábado, como também a observância da devoção diária a cada dia, são parte do mesmo pacote com relação à observância do sábado. Quando a Bíblia nos mandamentos fala lembra-te do dia do sábado, essa palavra lembra-te nos reporta aos seis outros dias. Porque eu não tenho como lembrar do dia do sábado se em seis dias eu esqueço. Então, o lembra-te, essa palavrinha só, essas duas palavras, ou essa palavra composta, ela representa a referência quanto à observância do devocional diário na experiência do cristão. E eu vou reconhecer, eu vou reconhecer, nós temos entre nós pessoas que têm mais facilidade para estabelecer sistematização devocional. Ele faz um plano e segue o plano. Tem gente aqui que no dia que tomou a decisão rigorosa de levantar cinco da manhã, ou seis da manhã, ou sete da manhã, e fazer o seu devocional antes, num tempo regular estabelecido e repetido, essa pessoa não tem dificuldade. Ela levanta cedo, desde o dia que tomou a decisão, e cumpre isso para sempre. Parte disso é a sua devoção. Louvado seja Deus. E parte dessa facilidade é a sua natureza. A natureza dela é sistemática. Ela sistematiza as coisas com facilidade. Essa pessoa, quando vai ao banheiro para escovar os dentes, ela coloca a escova do mesmo jeito todos os dias. Ela passa a pasta em cima, o creme dental, do mesmo jeito todos os dias. Ela articula a escova na direção e na outra do mesmo jeito. Ela não começa em qualquer lugar da boca. Ela tem um lugar certinho para começar. Ou ela começa do lado direito, ela começa do lado esquerdo, ou ela começa na... Ela escova na parte do... Não sei como é que se chama, se é o seio do dente, ou se é nas gengivas. Ela vai começar sempre daquele jeito. Isso está com ela. Ninguém ensinou para ela. Nenhum pai ensinou isso para ela. Essa pessoa tem facilidade. Essa pessoa não precisa de consagração para ter sistematização. Agora, se ela usar a sistematização para consagração a Deus, ela ganha duas vezes. Mas lembre, a facilidade dela não vem do esforço. Do que vem? Do que vem? Da sua natureza. Ela veio premiada com isso. Há pessoas entre nós que comer é um desafio. Não comer é um desafio ainda maior. Tem gente que tem dificuldade com a comida, não tem? A pessoa não... Ela faz um propósito, fala, não vou comer demais, eu vou me controlar. Mas tem um determinado produto que ela gosta de comer. E quando esse infeliz desse produto aparece na mesa, ela fala, lá se foi a promessa dela. Ai, eu estava tão determinada em agora perder alguns quilinhos, eu vou ganhar outros. Tem gente que é caída por um docinho. Não tem problema com a carne, nem com açúcar. Mas é caída por um docinho. Não pode enxergar um pouco de açúcar em cima de uma coisa que já pode ser o que for, se for doce, desce batido. Tem outros que não têm problema com o doce, porque não gostam de doce. Essa pessoa não luta com o doce. Mas essa pessoa vê o outro lutando com o doce. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós tornamos a vida dos outros que estão perto de nós mais difícil do que já é. Se nós não tivermos um nível de compreensão da luta que o outro tem por causa da sua natureza em certos aspectos... Por exemplo, existem mulheres aqui que não têm paciência para a televisão. Vocês sabiam disso? Sabiam que aqui neste auditório tem mulheres que não têm paciência, que não gastam tempo com a televisão? Com nada, nem com o noticiário, nem com a partidazinha de futebol, americano, brasileiro, chinês. Não gastam tempo com isso. Não têm paciência. E se porventura alguém da família chamar para ver um lance especial ou uma notícia especial, param o tempo suficiente para verem aquela notícia, ouvirem e já saem fora. Tem gente aqui entre nós, por exemplo, não precisa levantar a mão, que não tem habilidade com os eletrônicos, nem com iPad, nem com iPod, nem com iPid, nem com IC, Z, Z, nada, com A nenhum. A e nenhum. Não têm identificação. Não têm dificuldade. E abomina quem tenta ensinar da curso de utilização desses equipamentos. Em compensação, entre nós, há pessoas aqui que não vivem sem esses equipamentos. Tem homens e mulheres que até quando vão ao banheiro fazer uma necessidade que não mole, quer dizer, tirou o banho, para todo o resto estão com o seu dedinho correndo ali o tempo todo e vendo notícias. Essa história da... Existe uma tendência humana muito forte, dentre outras. Existe uma tendência humana muito forte que é a maledicência, a fofoca. A tendência humana da maledicência, ela é mais forte que do adultério. Ou a sexual. A tendência sexual pervertida é mais fraca do que a tendência verbal da maledicência. A maledicência é um uso pervertido da língua. A prostituição, a perversidade sexual, é uma perversão do uso da sexualidade dada por Deus como uma benção. Nós temos muito mais gente, temos muito mais dificuldade com a língua do que temos com a nossa sexualidade. Tem mais gente que não conhece a Jesus, que não pertence à igreja nenhuma. Tem mais gente que não conhece a Jesus, que se mantém casto. Ou seja, que tem pureza sexual, que vive uma vida pura, seja solteiro, seja casado. Gente que não conhece a Jesus, não pratica masturbação, não se envolve em fornicação e casado não se envolve em fidelidade adultério. Essas pessoas, de um modo geral, mostram para nós que esta não é a fraqueza mais forte dos seres humanos. A nossa tendência mais grave ainda é a língua. Tanto que um dos mandamentos é dedicado à atenção nossa para esse fato. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. As redes sociais, que são uma maravilha de utilidade, eu espero em Deus que elas ajudem agora no processo desse anúncio para o dia 15, que é amanhã, tomara Deus aconteça no Brasil, um fenômeno espetacular, que é a mudança do clima, que hoje a gente vive lá, não vou mencionar nem o nome, nem o impeachment de quem é, mas que essa rede social ajude esse processo de libertação do Brasil. mas a rede social tem servido para muito mal e muito dano. Aquilo que nós fazíamos pelo pecado, aquilo que em pecado nós fazíamos na privacidade, isto é, eu chegava para a Marli e cochichava sobre a vida de uma pessoa da igreja, ou de um outro pastor, ou do próprio marido dela, e ficava só entre nós dois e mais alguém que fosse muito íntimo, meu e dela. Uma coisa dos dois, do pastor Tim e da Marli, que eu contasse para a Yara, ficava só entre nós dois, e uma filha muito íntima da Yara, ou um outro amigo muito íntimo meu, ficava ali numa roda de, talvez, cinco, seis pessoas. Hoje em dia, a gente coloca uma fofoca na rede social, e ela se estende para o mundo inteiro, não é para o Brasil inteiro, não é para a América do Norte, ela se estende para o mundo inteiro. E muitas pessoas não estão se cuidando com aquilo que colocam lá. inclusive expondo nos Twitters e nos Facebooks da vida, expondo quem são de fato. Então, esta exposição introdutória mostra para nós que no fundo, no fundo, cada um de nós faz o seu Deus. Porque se fosse um Deus que cuidasse de todos nós, que se só um Deus, a nós todos nos dedicássemos, adorássemos e temêssemos, temêssemos no sentido de respeito e obediência, nós teríamos uma conduta diferente, pelo menos do que o mundo é. E eu não estou vendo que nós tenhamos muita diferença deles. Foi isto que aconteceu com Israel no passado. Se sabem que a vida de Israel registrada para nós, muitas vezes vem contra nós. muitas pessoas acusam o cristianismo por causa dos pecados mencionados na vida de líderes da igreja de Deus no passado. As muitas mulheres de Salomão têm sido motivo para muita gente malhar os cristãos. Porque, na verdade, os cristãos são herdeiros da história de Israel, como são herdeiros da história de Enoque, como são herdeiros da história de Adão e Eva. Atrás da história de Adão e Eva, atrás da história de Enoque, atrás da história de Noé, de Abraão, está um Deus. Que Deus você está levando? Até o encontro de Deus com Moisés no Monte Sinai, a transmissão da sua vontade, a transmissão das suas verdades era feita através dos pais, do pai para os filhos. imaginem vocês como fixava-se as leis de Deus, os conteúdos da lei de Deus, os princípios da lei de Deus, como eles se fixavam na mente das crianças. Imagine um pai, vamos pegar Adão e Eva, vamos pegar Noé, pode pegar Noé, Noé e seus três filhos. E ele repetindo todos os dias, de manhã e à tarde, os conteúdos dos princípios da palavra de Deus. E logo em seguida, esses três filhos casaram e depois do dilúvio tiveram filhos. E aí ele repetia, o culto era feito na presença de Noé, não era feito isolado, mas os filhos de Noé transmitiam, retransmitiam o conteúdo recebido do pai para os seus descendentes. E depois o filho do filho, depois o filho do filho, e isso era repetido, 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 repetido. Como não se tinha um texto, como não se tinha confiança, meu filho vai ler, está lá no quarto, ele vai ler. Não, não, não está no quarto, ele tem a Bíblia dele. Aliás, ele tem em todo lugar, ele tem a Bíblia dele, até no celular agora. Então eu tenho certeza que ele vai ler. Essa confiança de que os filhos vão fazer, porque eles têm acesso à Bíblia, nós achamos que por termos acesso à Bíblia, nós lemos mais a Bíblia. Talvez os acessos fáceis da Bíblia, talvez sejam exatamente a causa maior de nossa condenação, se porventura negligenciarmos. A negligência do pecado não é fruto de desconhecimento. A negligência do pecado é consequência de relacionamento que falta para nós. Nós nos relacionamos menos com esse Deus que a Bíblia representa, do que nos relacionamos com outros deuses que estão dentro do nosso coração e de todos eles, o mais difícil, o mais atraente, o mais convincente, o mais poderoso é o nosso eu. O nosso eu nos leva a competir com alguém dentro da nossa própria casa. Nosso esposo, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, competirmos em quem tem mais teimosia, quem tem mais vontades para serem seguidas. E essa deificação do eu ainda é, sempre foi e ainda e sempre será, a deificação do eu é a nossa mais terrível idolatria para enfrentar e para vencer de todas, forever and ever. É mais difícil, é o maior desafio para todos nós. Só que o texto sagrado nos mostra que as experiências de Israel vieram para nós como lição ou como lições, porque são várias lições. E eu quero chamar-lhes a atenção para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 10. Aqui vai ser a nossa introdução do que vamos refletir hoje, nesta manhã. O capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo à primeira aos Coríntios diz assim a partir do verso primeiro. Vamos curvar a fronte, por favor, para que a palavra fale pessoalmente a cada um. Pai amado, obrigado por tua palavra e pelo acesso livre que temos a ela. Porém, nesse momento o que nós queremos mesmo é falar com o teu espírito e dele ouvir a tua voz. Dá-nos a graça do entendimento que salva para cada um de nós agora, neste momento, porque tu podes fazer isso e é teu desejo nos salvar. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Capítulo 10. Minha tradução é nova versão internacional. porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois a bebida, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e esta rocha era Cristo. Contudo, verso 5, Deus não se agradou da maioria deles. Reflitam nesta frase. Contudo, Deus não se agradou de quantos? De quantos? da maioria deles. Eu pergunto e você não responde. É ao contrário do que eu sempre peço. Como está Deus olhando para nós hoje como seu povo? Não estou falando só da Kepler ou Brazilian Temple. Como o povo de Deus em todo lugar do mundo, Deus olhando para nós neste momento, você pensa, não é para responder nem levantar a mão. Você pensa que Deus está se agradando da maioria ou Deus não está se agradando da maioria. Eles beberam da rocha que é Cristo. o versículo 6 diz, essas coisas ocorreram como exemplos para nós para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar para a farra ou para se divertir. Não pratiquemos de moralidade, verso 8, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Verso 9, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. verso 10, e não se queixem como alguns deles se queixavam, se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas, repete-se o conselho, repete-se a mensagem, repete-se a advertência, verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Verso 12, assim, aquele que julga estar firme ou aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Verso 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana ou comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O possam suportar. Eu quero fazer a reflexão de trás para frente. Esta última frase tem sido a falsa garantia de muita gente. Número 1, ele não se preocupa em avaliar quanto uma aprovação, uma tentação exige esforço dele. Não, ele não está preocupado com isso, porque quem vai levá-lo a vencer quem é. Ele não está preocupado com quanto exige de esforço a superação, a vitória sobre uma tentação, seja ela qual for, ele não está preocupado porque ele tem uma coisa que lhe dá segurança. Qual é? Quem vai libertá-lo? Quem vai libertá-lo da tentação? Quem é que pode libertar alguém de nós da tentação? Quem é? Se esta resposta vocês não sabem, eu estou desesperado nesta manhã. Eu estou em depressão. Alguém tem um compromisso antidepressivo porque eu estou mal. Quem é que pode libertar qualquer pessoa da tentação? Quem é? Deus. Melhorou aí. Deus. O texto diz assim, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. O que que esse trecho do texto diz? Deus mede individualmente o peso da provação permitida da provação enviada ou da tentação permitida. Tentação vem de Satanás. Provação vem de Deus. Deus pode transformar uma tentação de Satanás numa provação. Mas provação vem de Deus. Tentação vem de Satanás. A provação é para que eu me identifique como estou. Para que eu me conheça. Para que eu me descubra em relação a ele. porque ele já me conhece. Deus não precisa de nos provar em aspecto nenhum. Mas várias vezes a Bíblia diz, provou o senhor o fulano, provou o senhor o beltrano, vindo do senhor uma provação, assim, assim, assim. Deus não precisa da provação. Quem precisa da provação? Desculpe, da provação exato. Quem precisa da provação? Eu preciso. Eu não sei como estou. E a provação me dá identificação. Mas este texto que diz ele é fiel, ele mede a dose da permissão da tentação de Satanás ou da provação que ele envia para nós. Ele mede a dose. A dosagem não tem erro. Deus não erra endereço. Essa semana que passou, Adriane, aliás, Adri, estamos orando por ela, graças a Deus, já está acompanhada pelos médicos e está com um problema na coluna, mas acompanhada já está se sentindo melhor e vai ter um tratamento de fisioterapia. e se Deus quiser vai dar tudo certo sem precisar nem vírgula de cirurgia. Estamos felizes com isso. Mas eu queria citar uma coisa interessante que aconteceu com eles, que eu fui visitá-la e vi uma caixa na entrada. Na entrada da casa é uma caixa, enorme uma caixa. Eles compraram um negócio pela internet e vieram junto duas caixas que não eram deles. Duas caixas com produtos caros dentro. E eles ligaram para a empresa, para a pessoa que mandou o produto dizendo, olha, veio por engano aqui. A pessoa, muito obrigado, as pessoas não fariam isso normalmente, muito obrigado, e o PS vai passar e vai pegar de volta. Deus não manda endereço errado. Não existe esse perigo. Ele não manda a dose de uma prova, não permite que ela aconteça para o Jairo, que na verdade seria da capacidade da Jô. Ou o inverso. A dose, a dosagem de cada um é medida adequadamente por ele. A nossa capacidade de identificar isto como sendo uma providência de Deus e usarmos o recurso que ele disponibilizou é de dependência da pergunta que eu fiz no título da reflexão de hoje. Que Deus você está levando? Porque o finalzinho do verso diz assim, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, proverá um escape para que o possam suportar. Quem vai suportar? A prova. Quem vai suportar? para que o possam suportar. Só um pouquinho de português, só um pouquinho de gramática. Quem é que vai no fim das contas ter que suportar a prova? Quem? O pecador, o indivíduo. Como é que ele, quem é que vai suportar a prova? Ele. Então não coloque na sua cabeça a falsa ideia de que Deus está dizendo que na hora não se preocupe. É ele que vai fazer a sua prova sair de letra. Não, ele diz no mundo tereis aflições, tendo de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou ter que lutar, eventualmente eu vou sofrer, mas feliz é aquele que mesmo em sofrimento pode dizer como Paulo, eu me gloria nas minhas chicotadas, eu me gloria na cadeia, eu me gloria nos apredejamentos. Como é que Paulo fez isso? Paulo doía ou não doía para ele? A pedrada em Paulo doía ou não doía? A chicotada doía 39, três vezes, doía ou não doía? o que é que fez Paulo suportar essas dores? O que é que fez um mártir morrer em nome da palavra de Deus? O que que faz um cristão hoje negligenciar a observância das extremidades do sábado? Que é não ter mais referência de pôr do sol para nada, nem para trabalhar, nem para voltar, nem para conversa, nem para fazer culto. O que que leva uma pessoa a transpor os limites do sábado antes e depois e não ter nenhuma noção de referência? O que que faz? O Deus que ela carrega, o Deus que ela tem, é isso que determina que Deus é o seu, um Deus que não se importa com isso, não está nem aí. Então eu mudo a referência da palavra de Deus, para mim eu mudo, e eu altero as condições com que ele vai lidar comigo. Eu contei numa igreja onde estive, que num Natal de, não lembro de quando, mas faz tempo, e tivemos, eu tive o privilégio de ser convidado para fazer o culto de Natal na casa de uma tia da Yara. Pessoa querida, maravilhosa, super católica, ela e todos os seus filhos. Tinha um nome, ela acho que tem quatro filhos, filhos, esposas, filho e esposa, filhas, maridos e netos e muita gente. E eu tive o privilégio, o privilégio raro, que um católico pediu que um pastor adventista fizesse a reflexão do Natal. Coisa raríssima, queridíssimos eles. E a gente fez, a gente cantou o Hínos de Natal e ele tinha um presépio muito bonitinho, uma gracinha presépio na sala onde fizemos o culto, o culto de Natal. Ele tinha uma cortininha muito bonitinha, uma coisa linda mesmo. Tinha ali a ovelhinha, tinha os bichinhos, vaquinha, tinha tudo, tinha o Jesusinho ali, tudo de, mas era um Jesusinho santo, não era, não era, era um Jesusinho santo, Maria tinha uma areola na cabeça, o José também tinha uma areola na cabeça, era São José, Santa Maria, a Virgem Maria, todo mundo ali. E eu fiz a devocional. Assim que acabou a devoção e a gente fez uma oração, eu fiz a oração também, o papai fez a oração, não estou lembrado? Alguém da família falou o seguinte, agora vamos fechar a cortina do presépio. porque a gente vai soltar o corpo, sonzão pesado e lá vamos nós, tarari, tarará, mas tinha que fechar a cortina para o santo não vê-los dançando, olha que coisa legal. É esse Deus que todo mundo gosta, ele bota numa gavetinha e fecha, Senhor, aguenta aí que agora eu vou aprontar um pouquinho e já volto, eu puxo de novo e tiro meu Deus de lá. A gente gosta disso, foi uma coisa que eles não perceberam a importância disso, mas eles fecharam a cortininha para os santinhos não verem o agito da galera naquela noite e que nós, logicamente, fomos embora em seguida depois de comermos. Você gosta de um Deus que você manipula, você gosta de um Deus que você diz o que é que você vai fazer, você dá a ordem para si e quando alguém te contesta, você diz, mas é disto que eu gosto, como disse sanção para os seus pais. Você não tem uma filha em Israel, meu filho, não tem uma mulher em Israel, ele falou, mas é desta que eu gosto. Então, nós ditamos as regras do Deus que nós queremos ter. Que Deus você está levando? A história de Israel que nós vamos refletir agora é de quando Samuel era pequenino, eu não vou entrar nos detalhes dos erros de dos erros de Eli, que não repreendeu os seus filhos, que foi repreendido por Deus por isso, não estabeleceu limites, a lição da semana passada falou sobre a educação dos filhos, a desta semana repetiu, falou da importância da disciplina, da importância de estabelecer limites, Eli não estabeleceu limites para os seus filhos e os filhos dele não eram qualquer filhos, eram sacerdotes na linhagem de Arão, sumo sacerdote, Eli era o sumo sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes em exercício e nestas condições o que eles fizeram transformou-se para Israel em modelo de imitação, então os lares de Israel se perverteram pela perversidade dos filhos de Eli, esse não é o foco da minha observação, mas é que Israel fez para si como gostaria o seu Deus em sua casa, deuses de verdade, colocaram imagens nas suas casas, esse Israel sem consultar ao Senhor que nessa ocasião, o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, o capítulo 3 diz assim, o versículo 1 do capítulo 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes, versículo 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada, próprio Samuelzinho que era um menino não tinha tido acesso direto a voz de Deus, a voz de Deus não era dada por meio de ninguém nesta época, o profeta Eli que era o sacerdote deveria ouvir a voz de Deus e transmiti-la ao povo, ela estava ausente, naquela noite Deus escolheu um menino infante para falar o que para ele não falava há muito tempo, o Israel desta época tinha levado para dentro da sua casa uma prática, cada um fazendo o que quer, eu tenho visto por exemplo umas coisas interessantes aqui e olha de novo é como eu disse alguns valorizam demais todos os eventos da igreja outros valorizam demais a reforma de saúde outros valorizam demais a observância do sábado outros os hinos que se cantam se é mais assim mais assado essas ênfases essas ênfases pontuais elas tem mais que ver com o gosto da pessoa do que com o gosto de Deus não é assim que a gente tem que analisar não é assim que a gente tem que servir a Deus mas muitas pessoas dão indicação de como Deus é importante para elas em dois aspectos na ausência do culto familiar ou na presença diária do culto familiar e devoção pessoal duas coisas distintas devoção pessoal e culto familiar eu tenho dito eu vou repetir a madrugada de um não precisa ser a madrugada do outro alguém inventou que para encontrar Deus tem que ser quatro da manhã não precisa ser isso não eu posso levantar sete e posso ter um encontro com Deus é a minha primeira atividade naquele dia é o encontro com Ele sete da manhã o outro é cinco da manhã eu tinha uns caminhoneiros em Dallas que começavam o seu trabalho pasmem eles começavam o trabalho duas e meia da manhã o devocional deles era duas da manhã ele levanta duas da manhã faz o devocional e já ia para o caminhão o outro levantava seis o outro levantava cinco o outro levantava sete mas todos aprendiam que devíamos levantar uma hora antes ou meia hora antes ou quarenta minutos antes para ter um devocional decente concentrado dedicado na hora silente da casa silente da manhã cada um tendo isso então são duas referências o culto diário e os cultos da igreja as atividades da igreja então o pastor Davi Barrojo e o pastor Sandro tem se admirado com alguns resultados muito tristes e desanimadores para os pastores se tem neve ah hoje tem neve perigoso então não vem se tem chuva eu derreto e o cabelo mole cai tudo que eu fiz ontem então não vem se tem sol está muito quente eu vou para a praia se está um dia gostoso eu vou fazer um piquenique então sobrou o que para Deus o que que faz eu não consegui achar porque cada dia ele falou acho que o povo tem ele falou para nós eu acho que o povo tem alergia da igreja o que que leva uma pessoa a ter alergia da igreja é para pensar nisso a referência do final de semana é a referência de cada dia da semana que Deus é o seu quem manda a sua vida tem uma senhora que está passando por dura prova os dois são extremamente ela e o esposo são extremamente bem sucedidos profissionalmente no Brasil ganham muito bem o marido tem pós doutorado nos Estados Unidos na área da medicina lutam tremendamente com a batalha mais importante de todos os seres humanos qual é a batalha mais importante de todos os seres humanos eu falei no começo estou dando uma pista aqui qual é a batalha mais difícil mais importante mais desafiadora de todo ser humano qual é a batalha é com o eu é com o eu então o eu ele dá essa referência toda vez que você numa situação toda vez levem para casa essa frase Deus me deu essa frase cunhada há muito tempo e ela é um princípio toda vez que numa situação toda vez que você tiver um culpado você não precisa se arrepender de nada e toda vez que você não se arrepende não haverá perdão nem mudança de comportamento de atitude ou de vontade eu achar um culpado é prejudicial para mim eu achar que a Iara que os meus filhos que o meu vizinho que o cara da empresa a loja que eu fui ou o cliente que me comprou um produto se eu pensar que o outro é o culpado numa situação isto é péssimo ainda que possamos reconhecer as falhas de terceiros as falhas dos outros mas o ponto chave é em termos de desenvolvimento do caráter e salvação é toda vez que numa situação você encontra um culpado você não precisa se arrepender suponhamos que numa situação extremamente desastrosa para mim probante probante eu não tenha cometido erro nenhum numa falha que alguém praticou comigo se eu manifesto o amor se eu quero encontrar falhas em mim se eu quero identificar em que posso eu solucionar este problema mesmo tendo eu não estou falando que ele concluiu que não errou estou falando que alguém com sanidade de juiz de julgamento analisou e disse você não errou nada você não errou nada esta pessoa que está ligada a Jesus em comunhão com ele amando o próximo como ele diz esta pessoa não o outro esta pessoa vai ao encontro do outro e diz o seguinte amigo amiga esposa esposo querido querida ele vai dizer escuta é o seguinte eu não vivo sem você eu sei que a situação que aconteceu entre nós dois foi grave mas eu quero saber o que eu posso fazer para a gente consertar isso o que eu posso consertar o que você sentiu que eu fiz que as vezes uma mulher está pegando no pé do marido o marido está pegando no pé da mulher um filho está pegando no pé do pai do pai pegando no pé do filho e não está embora com a razão não está fazendo de um jeito que agrada o outro eu não tenho que me preocupar em agradar para cumprir a verdade mas eu deveria pensar em agradar para cumprir a verdade se eu apresento a verdade de maneira agradável eu tenho 50% de chance de que o ouvinte aquele que está aprendendo comigo venha ao encontro da verdade se eu apresento a verdade se além que nível for de maneira desagradável eu já estou introduzindo algo que ele vai rejeitar e a rejeição da verdade vem por causa do transmissor desta verdade então quando eu ao contrário disto sempre encontro onde posso consertar uma situação onde está a minha responsabilidade eu digo sempre para as pessoas que atendam esqueça a palavra culpa a culpa da uma idade de ação intencional pense na palavra responsabilidade ainda que a sua intenção fosse boa ainda que você pensou em coisa boa se fez bobagem se machucou o outro se atrapalhou o outro chegue com essa intenção boa que você tem e faça a confissão não procure culpado porque a coisa mais terrível que nós temos é a tendência de procurar culpados porque nós temos uma herança forte dentro de nós na nossa natureza ela não precisa de estudo bíblico não precisa de treinamento que é a ideia da transmissão da responsabilidade satanás é chamado por Jesus e repetidamente na bíblia de acusador dos irmãos então quando eu acuso alguém ainda que eu esteja com a razão eu estou no papel do diabo eu não estou ajudando o povo querido meu e o que determina esta minha ação é o Deus que eu carrego dentro de mim se não for o satanás encarnado eu acho interessante isso na minha lide com pessoas em família tanto pais com filhos como casais é interessante que quando um se rita muito com a ação do outro ele fala sabe o que eu conclui sabe o que eu conclui por isso que eu preciso da sua ajuda já não é mais uma questão psicológica é o diabo encarnado nele porque eu vejo o diabo nele se você está enxergando tão bem você tem muita familiaridade com o diabo porque eu não consigo perceber eu não consigo perceber eu vejo nas pessoas bondade mesmo que eu sou bandidos porque dentro de mim está tomando conta a bondade de Deus não estou falando de mim estou falando que quando você está na comunhão você vê isso mas você só vê maldade até onde não tem maldade você está precisando extravasar o seu eu que está crescendo que Deus você está levando Israel foi para a batalha sem a ordem de Deus perderam quatro mil almas e olha o que eles fizeram eu quero mostrar para vocês porque ter a Bíblia em casa e fazer o culto em si não traz salvação e nem muda o seu caráter o capítulo 4 no versículo 3 diz assim quando os soldados voltaram ao acampamento os líderes de Israel perguntaram por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem o que que esta frase representa? eles sabiam que a verdadeira vitória sobre o inimigo quem é que dá? quem é que dá? quem é que dá? o Senhor o que que eu perguntei antes ele falou não permitirá que venha sobre vocês o que? tentação que não seja humana ele é o que? o que que a Bíblia diz? mas Deus é fiel não permitirá que venha tentação superior então quem é que dá vitória? quem é que estabelece a medida da aprovação? Deus quem é que dá vitória? Deus e se você não venceu quem perdeu? esse é o ponto é ele que falhou foi ele que falhou a nossa ideia é clara eu sei que foi Deus que falhou ele não me ajudou ontem eu atendi uma pessoa que disse mas por que que ele não me ajudou naquela hora? por que que ele não impediu que eu fizesse tal coisa? por que que ele não impediu que meu marido fizesse tal coisa? por que que ele não pediu? a ideia é de que Deus atua em detrimento da vontade de quem quer que esteja envolvido isso é mentira isso é mentira de satanás ele não atua Deus tem um impedimento constante nos seus filhos e no mundo é o impedimento da vontade humana que foi dada como um direito absoluto e intransferível tanto que ele vai aceitar que se percam tantas pessoas que levam o mundo de tal maneira que deu o seu filho a maioria vai se perder a maioria infelizmente e é por que? por que que vão se perder? porque Deus respeita o que? o livre-arbítrio então não coloque sobre Deus responsabilidades que deviam ser suas quando eu tiver uma luta muito grande na minha casa uma dificuldade muito grande e sofrer na mão do meu marido da minha esposa do meu filho do meu pai quem quer que seja se eu estiver apegado a ele de uma maneira tão intensa eu em humildade vou me aproximar daquele que me prejudicou e vou dizer em que que eu posso ajudar? porque eu não consigo viver sem você o Deus que está dentro de mim não me permite ter inimigo nenhum do que depender de vós ter paz com todos essa é uma batalha do Senhor essa é a verdadeira batalha do Senhor ele diz que a paz que ele nos dá não é como a do mundo ele falou deixa eu usar a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá o mundo dá uma paz que significa ausência de conflitos Jesus não dá esta paz ao contrário ele diz que aquele que entrasse no seu reino ia ter problema com a esposa com o marido com o filho ele avisou isso nos evangelhos Paulo diz que aquele que aceita a verdade dentro dele começa uma batalha da natureza carnal com a natureza espiritual está em Gálatas capítulo 5 é uma batalha então o mundo dá a paz que é a ausência de conflitos Deus não é a paz apesar dos conflitos thank you nem isso vocês agradecem que coisa de louco tem que pensar o que significa isso não entender o que significa isso Deus dá a paz apesar dos conflitos amém quem vai ter conflito de nós quem vai ter quem vai ter conflito esta semana quem não vai ter conflito esta semana por favor tem como saber a batalha entre nós é uma constante real porque tem uma natureza carnal puxando para o lado do egoísmo da maledicência do sexo e de tantas coisas perversas do apetite onde Adão caiu tanta coisa e tem um Deus dizendo se você me aceita dentro de você e renova isso todo dia eu te dou a força a batalha vai vir mas você vai ser mais do que vencedor por aquele que te amou é uma promessa isso a batalha vai acabar? não a batalha vai persistir mesmo depois que a porta da graça fechar em que os bandidos não mais matam a gente ninguém mais morre a palavra de Deus diz que o filho de Deus viverá a angústia de Jacó buscando a intercessão e não havendo disponibilidade não estando disponível naquele momento mas ele vai estar garantido e confortado porque embora o Espírito Santo seja tirado do mundo nenhum ser humano salvo vive sem o Espírito Santo e essa confusão nós não podemos ter ele vai estar assistindo você em suas necessidades ele não estará mais insistindo para que alguém se converta mas ele vai estar sustentando aquele que disse tu és o meu Deus o meu Senhor e dentro de mim está uma habitação perene permanente para você amém? desse tamanho que seja quando quiser fale por conta própria eu agradeço o capítulo 4 diz quando souberam que Deus tinha eles tinham perdido diante dos inimigos verso 4 mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos que tem o seu trono entre os querubins e os dois filhos de Eli e o Filifinéas acompanharam a arca quando a arca da aliança verso 5 4 verso 5 quando a arca da aliança chegou quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu os filisteus ouvindo isso os gritos dos israelitas perguntaram o que significa tudo isso o que significa esses gritos no acampamento de israel quando souberam que a arca do Senhor estava lá no acampamento os filisteus verso 7 ficaram com medo e disseram deuses chegaram até o acampamento ai de nós nunca nos aconteceu isso no passado ai de nós quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos são os deuses que feriram o Egito com toda espécie de pragas no deserto sejam fortes filisteus sejam homens lutem senão vocês vão se tornar escravos dos hebreus assim como eles foram escravos de vocês então verso 10 os filisteus lutaram com Israel Israel foi derrotado cada homem fugiu para sua tenda o massacre foi tão grande que Israel perdeu 30 mil homens na infantaria a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli e o Finifinés morreram a Bíblia não é o seu Deus a arca não é o seu Deus os anos de experiência religiosa não são o seu Deus eles tinham uma arca símbolo da presença de Deus mas não tinham a presença de Deus no capítulo 7 no mesmo livro primeiro livro de Samuel no capítulo 7 vocês vão ver qual foi o segredo para que Israel mudasse a história 20 anos depois do incidente da arca entre os filisteus ela voltou através de um processo interessante de um carro de bois novinho com as vacas com os bezerros eles foram andando contra a natureza os bezerros no curral e as vacas mugindo e indo em direção a Israel isso provou para os filisteus que Deus é que estava no comando quando a arca retornou ela ficou 20 anos na casa de um tal Josué ou Abinadab melhor e Samuel vindo o clamor de Israel pedindo a Deus pedindo perdão confessando seus pecados o verso 2 diz assim capítulo 7 verso 2 a arca permaneceu em Criat de Jeri em muito tempo foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas verso 13 Samuel disse a toda a nação de Israel se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração livrem-se então dos deuses estrangeiros das imagens das tarot consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele e Ele os libertará das mãos dos filisteus assim os israelitas fizeram e se livraram de todos os seus deuses e começaram a prestar culto somente ao Senhor verso 5 Samuel prosseguiu dizendo reúnam todo Israel em Mispah e eu intercederei por vocês a favor de vocês com Deus quando eles se reuniram verso 6 tiraram água e derramaram perante o Senhor naquele dia jejuaram e ali disseram temos pecado contra o Senhor e foi em Mispah que Samuel liderou os israelitas como juiz quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispah os governantes dos filisteus decidiram sair para atacá-los quando os israelitas souberam disso ficaram com medo e disseram a Samuel não pares de clamar por nós ao Senhor o nosso Deus para que nos salve das mãos dos filisteus na primeira vez que perderam quatro mil e depois com a arca perderam trinta mil eles se armaram eles se equiparam eles se prepararam para atacar os filisteus quando agora se consagraram eles estavam numa reunião religiosa Ellen White diz no Patriarcas e Profetas ela diz que ninguém tinha uma arma na mão vocês já pensaram Israel estava reunido para uma consagração ninguém tinha arma na mão e quando eles vieram só sobrou o que para eles confiança na arma confiança na proteção confiança no Senhor eles oraram oraram intensamente e disse interceda por nós confiança deles estava onde estava diferente qual era o Deus que estavam levando agora não era um Deus visível e carnal era o poderoso Deus do universo o Senhor dos céus e da terra naquele momento eles não confiaram em si mesmos e Deus pôde atuar a fé produziu uma revolta uma revolução maravilhosa em favor de Israel diz o versículo diz o versículo 10 versículo 13 não verso 12 então Samuel pegou uma pedra não versículo 10 enquanto Samuel oferecia o holocausto os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia porém o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel os soldados de Israel saíram de Mispah e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Betkar matando-os pelo caminho então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispah e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer dizendo até aqui nos ajudou o Senhor assim os filisteus foram derrotados dominados e não voltaram evadindo o território de Israel a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel Samuel chamou a pedra até aqui porque que era até aqui porque se não continuasse fazendo de Deus o seu Deus ele não podia continuar fazendo a libertação deles ao ir para casa hoje meu pedido para você é o seguinte tem um ponto em que se conflita sempre com a sua esposa você sempre tem dificuldade esse ponto é a sua fraqueza não é ela tem um ponto do seu marido que você tem dificuldade esse é o seu ponto de fraqueza não é o dele tem um ponto com o seu filho se retrate seja humilde confesse o seu pecado chegue perto do filho e diga filho eu tenho pegado muito no seu pé nesse ponto é o que ele faz mas o ponto que você pega é o que te incomoda não estou dizendo para passar a mão no pecado do filho nem da esposa nem do marido mas admita a sua fraqueza para que ele possa ser ajudado com o amor que você tem o Deus que está em você tem poder para dominar o outro o eu que está em você tem poder para disputar com o dele e o que for mais forte ganhará que Deus você está levando é o Deus que está dentro de você na sua natureza ou é o Deus que você introduziu dentro de você pelo seu poder o texto da palavra de Deus reconhece a maior batalha que temos é o nosso eu o capítulo 12 de Romanos é para mim a conclusão desta manhã o capítulo 12 de Romanos diz duas palavras que são extremamente importantes em nossa conclusão de reflexão nesta manhã para sabermos realmente que Deus estamos levando no capítulo 12 o apóstolo Paulo diz assim portanto meus irmãos eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus o seu culto racional não se amoldem aos padrões deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa agradável e perfeita a vontade de Deus o domínio meu querido não está no outro o domínio está dentro de você quando você conseguir essa conquista você vai conseguir todas as coisas que Deus oferece para você ele garantiu ele é fiel tem alguém aqui que quer dizer eu tenho uma batalha comigo e eu quero a superação eu tenho minha própria dificuldade é um filme é um programa que eu vejo atividade que eu faço comida que eu como palavra que eu uso nervosismo que eu tenho não importa alguém tem uma batalha eu tenho uma batalha eu quero vencê-la pela graça de Deus eu não quero depender do outro eu quero depender só da minha da minha força com a graça do Senhor só eu eu e ele pai querido essas mãos levantadas representam a nossa confissão de fraqueza e de impotência mas também representam a nossa confiança no teu poder prometido para nos levar a vitória para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou esse é o nome te agradecemos o nome de Cristo Jesus amém vamos colocar em pé me entregar Senhor preciso a ti me entregar preciso ouvir tua voz não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor toma os meus pensamentos meus dons e meus bens toma o meu coração e tudo o que ele tem renova Senhor meu viver renova em mim meu amor quero pra sempre servir-te por onde for preciso me entregar preciso me entregar preciso a ti me entregar preciso ouvir tua voz a me falar não tenho nada não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor toma os meus pensamentos e os meus bons e meus bens toma o meu coração e tudo o que ele tem renova renova Senhor e tudo o que ele tem que ele tem que ele tem que ele tem obrigado Senhor porque nenhuma tentação virá sobre nós ou provação que não seja possível vencer com o poder da tua graça dá-nos a bênção da humildade de submetermos a ti nossos pensamentos nosso coração nossas inclinações para que sobre o Espírito Santo sejam dominadas e que dentro de nossa casa em humildade bondade e amor possamos revelar que a tua palavra é verdadeira e que temos sido vencedores em nossas mais terríveis batalhas é esse Deus a ti Senhor que queremos levar dentro de nós toma posse do nosso coração pela graça de Jesus amém em paz eu vou ouvir a voz de Deus em paz eu vou estou feliz achei abrigo em sua casa em paz estou com Deus Jesus achei abrigo em sua casa em paz estou com Deus Jesus que Deus conserta um sábado feliz se você tiver a saída pegar esse pacadinho na recepção no horário de pôr do sol durante o ano todo tem um vento de sábado um Deus amém abrigo amém 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 Obrigado.